E a Priscila Andrade já tá aqui comigo. Olha só, por quê, gente? A Prefeitura de Penápolis vai realizar na cidade o Caça ao Tesouro, edição férias, que começa hoje, dia 10 de janeiro, com premiação em dinheiro de R$ 2 mil. Ô, grana boa, hein? Então ela tá aqui pra falar sobre isso, porque eu fiquei sabendo que a primeira pista vai ser anunciada hoje, mas o que você tá fazendo aí? Já tá procurando essa pista, Priscila? Lógico, Jéssica, porque vai que caia do céu e aí ela fica embatada aqui na árvore. De repente a pista já cai na minha cara. Só que a gente não pode parar, é o quê? De procurar, você tem que procurar, porque agora, hoje, vai começar a Caça ao Tesouro, edição férias. A ideia é muito massa lá da Prefeitura de Penápolis, que contou também com o apoio do SimComércio, da Associação de Logista, lá do pessoal. Então eles estão engajados pra fazer a cidade se movimentar pra procurar o tesouro e você falou, dois mil reais? Dois mil reais? Eu faria sim, já me mudaria lá. Mas eu vou contar, vou dividir com você como é que vai ser os critérios pra participar dessa Caça ao Tesouro. Primeiro, você pode participar independentemente de onde você mora. Só que, você tem que prestar atenção no site, porque a primeira pista será divulgada hoje, às seis da tarde, no site que tá aparecendo a da sua tela, que é o site da Prefeitura, penápolis.sp.gov.br. Serão nove pistas no total, termina a Caça ao Tesouro no dia 31 de janeiro. Ai, mas quem que pode participar? Todos podem participar. Você precisa ter, se você tiver menos de 18 anos, o pai, a mãe, o responsável tem que estar junto. Quem é que não pode participar? Óbvio, quem tá participando da organização. Esse pessoal não pode nem procurar e não pode nem dar pista. Então, assim, as pistas, as pistas, elas podem estar em lugares mais improváveis. Que nem, por exemplo, aqui ó, eu achei uma pista. Quem sabe é o caminho do prêmio, Jéssica? Ah, não é. É só pra eu caminhar mais e trabalhar mais. Mas eu já vou lhe adiantando, viu? Se você encontrar o prêmio, Paulo, não vai ser você que vai encontrar o prêmio. Você tem que bater uma foto com o prêmio na mão, fazer tipo uma selfie. E se por um acaso você ou eu, por exemplo, o Paulo chegou, a gente viu, não pode brigar pelo prêmio. Os dois têm que tirar a foto bonitinho pra poder aí o prêmio ser dividido milão com milão. Mas a ideia é boa, Jéssica. Por que a gente podia ir lá e a gente pode participar? Dois mil reais, caça o tesouro. É um dinheiro bom. Todo mundo vai participar e deve participar. Mas, ó, existe outra forma também de conseguir um dinheirinho, Priscila Andrade, que essa é uma pista que tá escrito aí, que é trabalhar, caminhar um pouquinho mais, trabalhar. Se não der certo com o caça ao tesouro, você já sabe o outro caminho. E trabalhar, ó, cantaram aqui pra mim no meu ponto? Sou a diretora? Sem reclamar, tá bom? Obrigada. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.